Futebol em tempo real É aqui, no Games Imperdíveis Salve meus amigos do canal Games Imperdíveis Aqui é o Tael E hoje estamos aqui pra trazer mais um conteúdo aí novo aí pra vocês galera A gente tá vendo aí que o Flamengo, os conteúdos sobre o Flamengo O pessoal tá conhecendo nosso canal através da tag do Flamengo Então a gente pensou em trazer essa série aí pro canal Pra trazer mais feedback, pra atrair mais visualizações pro nosso canal Que conteúdo aí? São conteúdos relacionados ao time do Flamengo Então o conteúdo de hoje é o seguinte Flamengo contra Corinthians Uma disputa de muitos milhões Quem vence? São apenas 38 rodadas que a cada Brasileirão se repete E em ambas as equipes são sempre as mais miradas como favoritos Flamengo e Corinthians são os times que são mais mirados pela mídia Mas estão repetindo uma baixa temporada no Brasileirão até o momento Apera do Flamengo estar na frente do Corinthians na tabela Aparentemente A cada rodada vai aumentando a vantagem do Flamengo sobre o Corinthians e outros times Mas até quando essa sorte vai prevalecer? Ou será que isso realmente é uma sorte? Agora, Flamengo não é mais o vice-líder E o Corinthians está na metade da tabela Buscando alcançar o jogo Brunelho O Flamengo não venceu todas as últimas 4 partidas E está com 41 pontos atualmente A disputa pelo título está bem interessante até E o Corinthians ainda vai brigar por lá Isso é certo, meus amigos O aproveitamento do Flamengo É considerado ainda espetacular para muitos Pelo menos está melhor que o Timão Porém, o Corinthians fará de tudo para se aproximar do Flamengo Não tenho dúvidas quanto a isso O problema para o Flamengo É que o Corinthians está na mesma situação Com crise nos últimos jogos Por conta também, claro, da culpa de jogadores terem saído do time do Flamengo e do Corinthians Para ir para o exterior O Flamengo teve esse problema e agora está desentrosado Os jogadores que eles contrataram Eles estão se entrosando com o time ainda Estão se acostumando, se adaptando E os mesmos resultados também dos times Não trazem vantagem nenhuma O aproveitamento é quase o mesmo A única diferença mesmo está nas posições dos times na tabela O Flamengo tem um elenco melhor Isso é notório, gente Tem mais opções É um trio fantástico Com Diego, Everton, Ribeiro e Lucas Paquetá E o garoto Lincoln E até o Marlos Moreno Que ainda precisa ser bem aproveitado O Corinthians é mais compacto É um perseguido que não joga Que não dá oportunidade a ninguém E tem bons jogadores atuando no seu time Como Romero, Pedrinho e Jadson Com o Grêmio utilizando reservas E tentando conseguir alguns pontos Além de perder pontos como titular também E com o Palmeiras ainda se encontrando no campeonato E melhorando com o Felipão no comando Mantendo até uma certa constância nas últimas rodadas O Flamengo é quem aparece como o perseguidor mais duro Vai ter cheirinho, como muitos dizem por aí A perseguição dará resultado É o que mais dizem meus amigos É um duelo Que se mantido Mexerá com a emoção de aproximadamente 3 em cada 10 brasileiros Como mostram as pesquisas e opinião Se você gostou desse conteúdo Então se inscreva no canal Games Impedíveis Para saber mais sobre os conteúdos sobre o Flamengo Vamos trazer várias curiosidades Vamos trazer análises Vamos trazer várias opiniões Que eu gosto muito de dar opinião sobre o futebol Beleza? Eu sou considerado boleiro E é isso aí Está no sangue na minha veia no futebol E é isso aí galera A minha opinião é que o Flamengo Enquanto ele não se entrosar Enquanto o Flamengo não se entrosar Os jogadores que já estão com ele E foram contratados Enquanto o Flamengo não entrosar Ele não vai ter aquela força que ele teve no início O Flamengo perdeu grandes jogadores aí Como o Vinícius Júnior Que sem palavras O Vinícius Júnior era o motor ali do Flamengo No ataque Sem o Vinícius Júnior acabou desequilibrando o time E agora vai precisar entrosar tudo de novo Que nem o São Paulo O São Paulo teve crise Quando teve os seus jogadores aí Que saíram Aí teve que contratar Até o São Paulo Até o momento é um time bom Mas por quê? Porque eles se adaptaram e se entrosaram Agora estão bem Agora só falta o Flamengo se encontrar aí O Flamengo está passando por esse processo de entrosamento O Corinthians também Por isso que ambas as equipes não estão muito bem no Brasileirão Apesar de estarem nem sim na tabela Aos pouquinhos eles estão mostrando aí Os seus pontos fatos Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Tamo junto E agradeço pela força de todos vocês Nossa série Agradeço a todos que chegaram ao canal Games Imperdíveis Através da tag do Flamengo Pois é meus amigos Quem diria Que o Games Imperdíveis Ia ser reconhecido Por conta do Flamengo A galera pesquisa Flamengo no Youtube E acha o meu canal Olha só que beleza E espero que esse conteúdo Vinha atingir O público alto E é isso aí Tamo junto E obrigado pela atenção de todos vocês E até o próximo vídeo galera Até o próximo conteúdo E Falou pessoal Páam Pá Ah! Ah! Oh, no! Ah!